Acabou Vai desabar o mundo Agora que está indo embora Eu te desejo em dobro O que desejas pra mim Então me deseje o bem Que eu não quero ser o mal Eu não quero É duro não ser nada na vida de alguém É tudo na vida da gente Amar sem ser amado Sentir por quem não sente É duro não ser nada na vida de alguém Que é dona da felicidade Assim vou te querendo Vivendo e sofrendo de amor e saudade Banda real do Paraná Amor e ódio Agora que está indo embora Eu te desejo em dobro O que desejas pra mim Então me deseje o bem Que eu não quero ser o mal Eu não quero É duro não ser nada na vida de alguém Que é tudo na vida da gente Amar sem ser amado Sentir por quem não sente É duro não sente É duro não ser nada na vida de alguém Que é dona da felicidade Assim vou te querendo Vivendo e sofrendo de amor e saudade Vivendo e sofrendo de amor e saudade É duro não ser nada na vida de alguém Que é tudo na vida da gente Amar sem ser amado Sentir por quem não sente É duro não sente É duro não ser nada na vida de alguém Que é dona da felicidade Assim vou te querendo Vivendo e sofrendo de amor e saudade Acabou